Aí, aí piranha, esse é o MVTG do YouTube, medalhista de olho na modalidade da putaria Tentei viver num matrimônio, mas não consegui Fui contra a minha natureza e quebrei a cara Cego de amor por muito tempo, não ei insistir Mas meu propósito entende, então te estreva essa casa Vai, desce, baby, Jack, Hannah, esquece, baby, a heavy man Nem sei que foi um dos motivos pra tu se entregar Esquece o que não é interessante, foca daqui em diante Nosso último instante eu tô saindo fora Tenho pedido pra fazer, sempre que essa douta Me pina essa bunda e joga, joga Não quero te receber, mas deixei de te amar Aproveita a vida e joga, joga Tenho pedido pra fazer, sempre que me amiganta Me pina essa bunda e joga, joga Não quero te ressofrer, nunca te chegar no ar Aproveita a vida e joga, joga Aproveita a vida e joga, joga Aproveita a vida e joga, 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 joga Que sai com nós, cê volta mais feliz Sabe que eu sou mais que apaixonado Aproveita a vida e joga, 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 joga Quem que esse menino, que vive de funk, só de skunk Respondendo story, vem sorrindo Liga eu no sítio, quem que é esses caras? É a gang Liga eu no sítio, quem que eu vejo essa linda, joga me olhando só pra me provocar Não foda que ela geral cobiça, mas pra mim ela facilita com a maldade no olhar Olha, olha que da hora, rebolada dela Acho que dá bem do jeito que ela movimenta Quando ela se solta, que ela se revela No Marcos que bota, que soca e catuca Olha, olha que da hora, rebolada dela Acho que dá bem do jeito que ela movimenta Quando ela se solta, que ela se revela No Marcos que bota, que soca e catuca Deixa ver se ela tá no copo, e em geral fica em choque Faz vagabundo chorar Ela é mais do que exposição, e roubou meu coração E olha que eu sou ladrão, e fui enquadrado Pode se deixar levar, beber E se empolver, mostra tranquilo demais Só que o vento é inscrito, a vida não vem, desacredita Senão você vai se mencionar Vocês estão curtindo? Oi, pitão de marca é Aqui, as coisinha é mais pra frente Ela é bandida, sou mais ainda Vou pegar essa novinha e vou pra sentar no pé Ela é balada, eu sou bandida Vou pegar essa novinha e vou pra sentar no pé Ela é bandida, sou mais ainda Tá bom pegar essa novinha e vou pra sentar no pé Ai, ai piranha, esse é o melhor que já vem no clube Metanista de f***, vamos dar lita, lita, puta Minha voz tão que machuca, só chamar ela de p*** E não pode parar, vivendo na suruba Tô comendo várias bundas, se não quer sofrer já vou Tão tenta te honrar, o negócio é mentir Que o negócio é maltratar, o negócio é no eslanar O que é 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 Ai caralho, pede um pouquinho aí, pede um pouquinho pra mim Pede um pouquinho aí, pede um pouquinho pra mim Pede um pouquinho aí, pede um pouquinho pra mim Aí piranha, eu sou o MVTG do Youtube, medalhista de ouro na modalidade da putaria